Atenção consumidor ao realizar as compras de Natal. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a cobrança de preços diferenciados na venda com cartão, cheque ou dinheiro à vista é prática abusiva. Com a chegada do Natal, o movimento no comércio aumentou. Todo mundo quer comprar um presente para aquela pessoa especial, pelo menos uma lembrança para não deixar passar em branco. E na hora de pagar a compra? Ah, no caso à vista, no dinheiro eles sempre dão um descontinho, mas no cartão não tem desconto não. À vista tem 10% de desconto, dependendo da loja, nem toda loja é assim. Se você paga à vista é um preço, se você paga a prazo sobe muito, o juro é muito alto. Mas de acordo com a forma de pagamento, os valores podem ser diferentes. O advogado explica que a prática é uma medida dos comerciantes para não assumir os custos das operadoras de cartão, que chegam a 7,5% do valor da compra. Muitas vezes explica a atitude do fornecedor, do comerciante, de procurar forçar uma venda no dinheiro, uma venda no cheque, para o dinheiro entrar mais rápido na conta dele e a um custo muito mais baixo do que se vender no cartão de crédito. Apesar da maior parte do comércio trabalhar com preço diferenciado, a prática é considerada abusiva pela justiça. A nova regra surgiu depois de um julgamento do Superior Tribunal de Justiça, onde ficou definido que o valor para as compras com cartão de crédito, cheque ou dinheiro deve ser o mesmo. Com a decisão cobrar preços diferentes nas vendas com cartão de crédito ou dinheiro, é considerada prática abusiva, que constitui infração à ordem econômica. A regra passou a valer em todo o país. O advogado explica que a decisão reforça o entendimento da ilegalidade da prática. Não existe lei nenhuma dizendo que é proibido cobrar preços diferenciados, mas houve uma construção jurisprudencial através de uma legislação, Código Consumidor e o Código de Defesa da Concorrência. E os ministros interpretando esses ordenamentos jurídicos, interpretando essas leis, eles entenderam pela proibição dessa cobrança diferenciada. Então vale para todo o país.